Eu começo essa edição do Jornal da Semana com uma operação da polícia que recuperou quase 900 aparelhos celulares roubados no centro de São Paulo. Muitos deles furtados em shows que aconteceram recentemente na cidade. Duas pessoas foram presas em flagrante. Os investigadores dizem que parte dos aparelhos seria enviada para a África. 853 celulares além de computadores e tablets. Tudo roubado nas ruas de São Paulo. A operação da polícia civil mirou principalmente apartamentos na rua Guaianazes, no centro da capital paulista. A região é conhecida atualmente como um território livre para os receptadores de celulares roubados e furtados. Seis apartamentos eram usados para guardar o material. Bingo, rapaziada! Durante a investigação, os policiais descobriram que os receptadores retiravam os aparelhos dos apartamentos durante a noite. Um senegalês foi preso em um táxi durante a madrugada com 37 celulares. Abre a bolsa. Parte dos aparelhos, de preferência os iPhones, são levados para a África. Especialmente para Senegal. Em virtude de não ter uma correspondência entre o bloqueio do e-mail daqui de lá das agências de telecomunicação, ele acaba sendo levado para lá e lá era utilizado como se ele não fosse um produto de lícito. O senegalês que estava no táxi e uma brasileira que tomava conta de um dos apartamentos foram presos em flagrante. A investigação, que começou no início do ano, conseguiu flagrar o ciclo completo dos bandidos que roubam e furtam celulares. O primeiro passo, depois a negociação na rua Guaianazes, à luz do dia, até a entrega de aparelhos. Tudo feito muito rápido. Neste ano, só a divisão de investigações gerais apreendeu 1.505 aparelhos. Pessoas que foram roubadas nos últimos dias disseram aos policiais que o rastreamento dos aparelhos mostrava que eles estavam na rua Guaianazes, no centro. Para alguns sortudos, hoje, o sinal dos celulares indicava que eles estavam aqui, no prédio da polícia. Foi o caso da Isadora, roubada na rua Augusta, também na região central. A gente estava parado, meu amigo estava pedindo Uber, meu celular estava escondido, três caras abordaram a gente e pediram para entregar o celular. O aparelho dela, comprado há menos de um mês, era um dos recuperados. Eu já estava procurando outro iPhone para comprar, já tinha desistido desse. Ele está inteiro, né? Só está lascadinho. Tem umas lasquinhas na película, mas pelo menos estou com ele. A maior apreensão de celulares furtados e roubados do ano foi comemorada pela polícia. O governador de São Paulo criticou o poder judiciário. Então, você prende um camarada que rouba o celular, ele vai para a audiência de custódia, é liberado. Você prende novamente, ele é liberado. Você prende de novo, ele é liberado. Chega um ponto que ele passa a fazer pouco caso da justiça, da polícia, ele passa a não levar a sério o Estado. E é isso que a gente precisa inverter. Um homem parado com o carro em frente à casa da atriz, às 11 horas da noite do domingo, despertou a atenção dos vizinhos, que decidiram chamar a polícia. Nós tiramos ele de dentro do veículo, onde de imediato ele já confessou que estava na prática de furto daquela residência. Ao ser abordado, o ladrão de 30 anos entregou aos PMs uma pistola 380. O veículo, que era furtado e tinha placas adulteradas, já estava carregado com três malas cheias de objetos pegos na casa. Enquanto o criminoso era preso, outros dois, de 26 e 27 anos, foram flagrados saindo da residência usando um carro da família. Ao ver os policiais, eles tentaram fugir a pé pelos fundos, mas acabaram detidos. Todos eles têm passagem pela justiça, cometeram crimes de roubo. Eu acredito que foi uma casa escolhida aleatoriamente e acabou sendo a casa da Bruna Lombardi. Em um comunicado numa rede social, Bruna Lombardi agradeceu a colaboração dos vizinhos que acionaram a polícia e disse que tudo foi recuperado. Os ladrões entraram na casa depois de abrir um buraco na grade do portão de acesso de pedestres. Ainda de madrugada, funcionários do casal foram à delegacia para retirar os pertences furtados. Esta não é a primeira vez que a casa de Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli é invadida por criminosos. Em maio de 2018, o imóvel foi alvo de uma quadrilha formada por sete ladrões. Durante a ação, o casal, o filho e um vigilante foram dominados e ameaçados pelos assaltantes. Já no furto ocorrido neste domingo, moradores e funcionários não estavam na residência. Assim como Bruna Lombardi, o marido, outras personalidades já foram vítimas do mesmo tipo de crime na capital paulista. Em novembro do ano passado, bandidos invadiram a casa do ex-goleiro da seleção, campeão do mundo em 1970, Emerson Leão. Cerca de 20 milhões de reais em joias foram levados. A influenciadora Mirella Santos teve bolsas e joias furtadas de dentro de casa em abril deste ano. O mesmo aconteceu com a atriz Mariana Rios em outubro. E no início deste mês, a empresária Lilian Gonçalves teve joias avaliadas em 3 milhões de reais furtadas. Nos endereços cadastrados como os supostos escritórios de advocacia, funcionavam, na verdade, estabelecimentos como uma pastelaria e lojas. A operação começou a partir de cerca de 50 boletins de ocorrência registrados em Curitiba contra criminosos que se passavam por advogados. Além do Paraná, o grupo também fez vítimas no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Todos os suspeitos moram aqui no Ceará e agiam pela internet. A quadrilha entrava em contato com as vítimas por meio de aplicativos de mensagens e alegava que elas tinham valores de processos jurídicos a receber. E fazendo correlações, por exemplo, com sites das OABs dos estados, consegue identificar quem que é o advogado daquela demanda, por exemplo, e assim ele entrava em contato com os clientes do escritório. E que, para fazer o levantamento desses valores, esses clientes deveriam fazer um pagamento de um alvará. Os policiais cumpriram 20 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão em Fortaleza e em mais outros cinco municípios do interior do estado. Foram apreendidos aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito e dinheiro. Os suspeitos podem responder na justiça pelos crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos e privados. Para dar verossimilhança para o golpe, eles falsificavam documentos oficiais do Tribunal de Justiça do estado do Paraná. Uma mulher de 26 anos acusa o ex-diretor da Polícia Civil do Distrito Federal de perseguição e ameaça. Ela chegou a pedir ajuda do governador Ibanez Rocha para se livrar do assédio. O governador respondeu que a vítima deveria procurar uma delegacia para prestar queixa. Mas todas as centrais de polícia eram chefiadas pelo suspeito. Os vídeos são uma prova das dezenas de episódios de perseguição. Em um deles, a mulher com quem o ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, teve um relacionamento, filmou o momento em que era seguida no trânsito pelo delegado. Sendo perseguida pelo Robson, que está usando uma viatura da polícia, está aqui atrás de mim. Meu Deus do céu! Em outra ocasião, ele aparece de dentro do carro discutindo com a vítima. Robson Cândido está preso desde o início do mês por usar a estrutura da Polícia Civil para perseguir a ex-amante. As investigações revelam que o delegado invadiu a casa dela pulando o muro, mandava e-mails e chegou a ligar 50 vezes em um único dia, usando números diferentes. Com medo, a mulher chegou a enviar uma mensagem para o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, relatando a perseguição. Segundo a vítima, o ex-diretor-geral da Polícia Civil dizia que só respeitava o governador. Ibanez respondeu dizendo que ela deveria procurar uma delegacia. Mas naquele momento, qualquer delegacia do Distrito Federal era chefiada por Robson Cândido. Por isso, a vítima tinha medo de apresentar as provas das ameaças. Ele também usou indevidamente o banco de dados do DETRAN e do DER para rastrear a localização do veículo da mulher. E para piorar, de acordo com a denúncia do Ministério Público, o número de telefone da vítima foi incluído ilegalmente em uma investigação policial para ser monitorado. O pedido de quebra do sigilo telefônico foi feito pelo ex-delegado-chefe da Polícia Civil, Tiago Peralva, que foi afastado do cargo. Ele também teria perseguido a vítima em viatura descaracterizada. Na denúncia, o Ministério Público ainda levanta a suspeita de que Peralva seria agente infiltrado do crime organizado na Polícia Civil. A defesa do delegado Tiago Peralva disse que não vai se pronunciar e afirmou estar preocupada com o vazamento de informações. O governador Ibanez Rocha confirmou ter recebido a mensagem da vítima e reiterou que o procedimento correto é procurar a delegacia. Os advogados de Robson Cândido não retornaram ao nosso contato. Ralo coberto com tela e vaso de planta sem prato embaixo. Além de prevenir os criadouros, Viviane tem por perto repelente e raquete para espantar os mosquitos. Só ela sabe o que passou quando pegou o dengue este ano. Eu sentia muita dor no corpo. O médico falou, olha, você vai subir direto para a UTI porque as suas plaquetas estão muito baixas e você está entrando num quadro de dengue hemorrágica. Fiquei 24 horas na UTI, mais cinco dias internada. O filho e o marido também pegaram, além de vizinhos na rua, na zona norte de São Paulo. A dor era tipo umas pontadas na cabeça, eu sentia tipo um mau enjoo, sabe? Eu sentia uma agonia dentro de mim, eu sentia o meu corpo mais pesado do que ele já é. De acordo com o Ministério da Saúde, até outubro foram 1 milhão e 600 mil casos no país. A maior parte nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. Esta infectologista explica os principais sintomas. Ele dá uma febre alta e pode durar de três a sete dias. É uma dor de cabeça com uma dor retroocular atrás dos olhos e uma dor principalmente em panturrilha. Pesquisadores admitem que o mosquito transmissor está mais adaptado e resistente. E a razão é o clima. Calor e chuva favorecem a multiplicação do Aedes aegypti. A ONU alerta que o número de mortes relacionadas ao calor pode aumentar cinco vezes no mundo até 2050. A dengue é uma das doenças que contribuem para essa previsão alarmante. O dado chega nesse momento em que estamos enfrentando um calorão, mas que não é de hoje. Na cidade de São Paulo, entre agosto e outubro, quando tivemos temperaturas acima da média, os casos de dengue mais que dobraram. O percentual de mortes em 2023 já é o maior em oito anos. Mesmo casos aparentemente leves podem evoluir para a forma hemorrágica. Você pode ter sangramento em vários locais. Tem um tamponamento cardíaco, tem um sangramento, às vezes, intestinal, tem um sangramento menstrual maior. E não só o sangramento, é o estoque, é a pressão baixa que pode levar à morte. No Brasil, há duas vacinas contra a dengue. Nenhuma delas no calendário oficial do Ministério da Saúde. É por isso que a Ive, que teve dengue no início do ano, está alerta contra os mosquitos. Para brincar não dá. Tipo assim, eu tinha que pedir ajuda para levantar. Não quero pegar dengue de novo. No Brasil, duas pessoas morrem por minuto em consequência de paradas cardiorrespiratórias. Para chamar a atenção para os cuidados com o coração, uma campanha de prevenção da doença foi lançada pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Veja os detalhes na reportagem que eu mesma preparei para você. O sorriso é de quem sobreviveu a um infarto menos de um mês atrás. Após o banho, começou a dar dor no peito. Muito forte. Foi por pouco. Daniel ia sair de casa para jogar futebol. A médica falou para mim que se eu tivesse jogado bola, eu ia morrer em campo. Porque as minhas artérias, depois de todos os exames, estavam muito obstruídas. Casos como o de Daniel podem ter desfecho pior. A parada cardíaca. Apenas uma em cada dez pessoas que sofrem uma parada cardíaca sobrevive, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias. Acima dos 40 anos, a principal causa da parada é o infarto. Mas os jovens também podem ser vítimas. Nos indivíduos mais jovens, aquelas causas genéticas, quer dizer, que são transmitidas de pai para filho, Elas são mais importantes. E quem tem uma história familiar de alguém que teve um evento súbito, Essa pessoa é importante que ela busque um atendimento. É importante também estar atento a alguns sinais, como a palpitação. Falta de ar, desmaio. Desmaio é uma coisa importante, porque ela pode ser simplesmente uma queda de pressão, Mas ela pode sinalizar uma arritmia mais grave. Daniel nem sabia que estava com o batimento do coração alterado. Só descobri fazendo o último eletro antes de fazer o cateterismo. E aí foi diagnosticado que eu tinha arritmia. A tecnologia pode ajudar no diagnóstico. Este relógio de última geração e este outro aparelho implantado sob a pele Registram o ritmo do coração. O do Daniel agora está mais sensível ainda. E agora, daqui para frente, o que você vai fazer? Viver bem, cuidar da minha família.